Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo-tour. Hoje estamos na rua Doutor Márcio, essa aqui é a sala do imóvel, que é a vista da sala. Eu sou o Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário e vou apresentar esse vídeo-tour pelo Quinto Andar. Aqui você tem o primeiro quarto com ventilador de teto e a vista, praticamente a mesma vista da sala. Aqui é o segundo quarto, são dois quartos de sala, cozinha e banheiro. Aqui o piso soltou, mas o proprietário já está providenciando a troca de todo o piso, vai ficar zero. E aqui desse lado nós temos o banheiro, pia, sanitário, caixa levada, boxe, chuveiro, uma ducha elétrica e aqui na cozinha também tem pia e mármore, umas prateleiras embaixo da pia, armário em cima da pia, na outra parede a gente também tem armário e parte hidráulica elétrica para máquina de lavar de um lado e o tanque do outro. É isso aí, eu vou encerrando por aqui, se você gostou, apartamento no segundo andar, somente um lanço de escada. Aqui na frente do condomínio você tem opção de ônibus para alguns lugares aqui de Niterói, São Gonçalo, então clica aqui embaixo, agenda uma visita com os nossos corretores que estão dando e faz uma oferta. Tchau, tchau.